O governo federal vai distribuir para estados e municípios mais de 220 milhões de reais para atenção às pessoas com obesidade, diabetes e hipertensão. Vamos até o Palácio do Planalto, Selma Dias tem os detalhes pra gente. Bom dia Selma. Oi Renata, bom dia você também a todos. É isso mesmo, viu? Estados, municípios e também Distrito Federal. O recurso é excepcional e temporário e busca reduzir as complicações associadas à Covid-19 nos casos específicos de pacientes que são classificados como hipertensos, obesos e também com diabetes. E esse recurso também será direcionado aos cuidados precoces e incentiva a promoção à saúde. Então a portaria prevê a identificação dos casos, o cuidado com os pacientes suspeitos, incentivando também, como eu disse, os hábitos saudáveis. A prioridade para o uso desses 220 milhões de reais é para a atenção primária do SUS, que é onde são identificados ali precocemente os casos suspeitos de síndrome gripal e a gente sabe que esse é o principal indicativo da doença e com isso tentar conter a transmissão do novo coronavírus. Então ao todo o governo federal já liberou mais de 1 bilhão e meio de reais para estados e municípios em ações de enfrentamento à Covid-19. E esse é um programa, na verdade, desculpa Renata, o governo liberou 1 bilhão e meio de reais por meio do projeto Vigiar SUS. Esse projeto é na verdade uma rede nacional de vigilância, alerta e resposta à emergência de saúde pública criada em função dessa pandemia. Portanto, é mais uma ação do governo federal para tentar ampliar os cuidados com a saúde da população. Renata, volto com você. Perfeito, Selma. Obrigada pelas suas informações.